É depois de baby, né? Eu vou fazer um chaveiro, baby! Os seus olhos azuis, mas... É depois dos olhos azuis, que é tipo assim, né? Que fica absurdo só depois dos olhos azuis. Ué, passou, né? Ah, é depois dos olhos azuis. Acho que você não tô... Deixa eu ligar aqui, então. Dá ou não, Tom? Pra marisco dar também? Ou não? Não dá? Vou botar aqui, vai. Chega perto do microfone. Bem perto. Ah, isso. Eu vou fazer um chaveiro, baby! É aí, pô! Não, mas depois de olhos azuis. É de olhos azuis. Eu vou fazer um chaveiro, baby! Com seu toque, um chaveiro, mas... Chaveiro? Dá uma ênfase no... Mô... Mãs... 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 Ficou massa, velho! Esse aí ficou caipira! Mãs... Mãs... Ficou praticamente um mineiro, môs... Isso é Rômulo todo. Mãs... 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 Quem ia fazer essa parte era ele mesmo. Era ele. Era ele. Boa, velho! Mãs... Mãs... Eu vou fazer um chaveiro... Grava a risada, né? Que aí no final da música você... Mãs... Mãs... Eu vou fazer um chaveiro... Faz cosquinha nela aí pra ela rir. Eu vou fazer um chaveiro... Ficou massa essa aqui, velho! Aí você bota no finalzinho da música, na última nota. Você bota a risada, velho! Vai lá, grava o moço! Eu vou fazer um chaveiro, peribê! Olha os seus olhos, azul! Mãs... Mãs... Aê, foi massa! Bota os dois juntos, tá? E a risada dela foi o rumo. A risada foi o condado. Bota só a risada, velho! Dá uma aumentada, hein? Ah, não dá. Não dá pra rir, tá? Não, teve uma risada. Faz cosquinha nela aí, velho! Bota pra gravar aí. Declama. Ai, rapaz! Não vou bater meu pé! Mais alto! Mais alto o microfone! Ficou ótima! Ficou massa essa! Ficou massa! Ficou ótima, gente! Ô, bicho, aí te ri, vindo os outros rir, né? Ficou massa! Deixa eu colocar lá no final, né? Finalzão! Levantou todos os meus cruzinhos Nunca vou esquecer Ficou massa! Ficou massa! Ah, tá? Ah, tá? Ah, tá? Tchau, tchau.